Música Boas noites, senhorinha, dar-me a honra desta contradança. Oh, é você! Há quanto tempo fui no salão do Centro Recreativo São Filipiano e nós bailávamos aquela guarânia do Lindomar Castilho e você sussurrando no meu ouvido me contou emocionada que iria prender acordeon. Ah, você era uma menina moça, como diria o poeta, entre aberto botão e entre fechada rosa, ou não? Você tão elegante, com adalha nos cabelos, barra abaixo, você não mudou nada. Faz vinte anos, vinte anos, o quê? Vinte anos e ainda não fez nada? Então você é como Corinthians. Garota supimpa, aperta minha mão, assim, a mão, eu disse a mão, dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, esquerda, direita, direita e esquerda, 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 mão do relógio. Aquela manhã primaveril, e pra rimar o céu cordianil, o convescote do banco, aquele piquenique maravilhoso, se não fossem aquelas malditas formigas. Você saiu correndo pelos campos, e eu atrás, e você corria, e eu corria, e você corria. Foram doze quilômetros, até sua casa, aquele lindo sobrado, ao lado da chaminé da fábrica. Sua senhora mãe ficou tão contente, quando me viu, que até o pinguim caiu da geladeira. Quando estamos juntinhos, eu sinto que algo me sufoca, tira o meu ar, prende minha respiração, é asma. Ai, 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 não sabe o que eu estou sentindo, ai, por favor, tira logo o seu pé de cima do meu. Bailemos, meu bem, bailemos, como bailávamos ao som suave da música envernecedora Babalu. Dentro de meu âmago, sinto uma estranha sensação, não, é aqui no estômago. Quer sair? Não sai. Quer fugir? Não pode. Serão gases? Bailemos, meu bem, bailemos. Um, dois, um, dois. Esquerda, direita, direita. Direita, pé com palha. Pé com palha, pé sem palha. Pé com palha, pé sem palha. Pé com palha, pé sem palha. I love you, bicho. I love you. Pé com palha, pé com palha, pé com palha.